Meninas, vou continuar as previsões aqui porque são muitas previsões, tá? Outra coisa que eu queria dizer pra vocês. Vocês lembram que eu falei num podcast o seguinte pra vocês? Ah, só uma coisa. Eu vejo um homem com letra BR assumindo algo e causando uma polêmica. Essa pessoa é casada. BR. Se enfiando literalmente numa polêmica, tá? Outra previsão que eu tenho, vocês lembram que eu tinha falado nos podcasts que a vinda de Jesus Cristo estava próxima. E quando eu falo isso, muitas pessoas levam como chacota. Elas levam como, ah, isso é bíblico, isso até um jegue sabe porque não sei quem já tinha falado. Eu não quero saber se alguém já falou. Eu estou me referindo à minha visão. Eu estou referindo ao que eu estou vendo. A vinda de Jesus Cristo está próxima. E vai ter um acontecimento naquele rio Eufrades, acho que é, né? Que vai marcar e virar notícia. Dando a entender que em breve a trombeta vai tocar. E quando isso acontecer, vai ter ranger de dentes, vai ter pessoas cada vez mais sobrenatural, vai ter acontecimentos na natureza catastróficos como terremoto, ciclone, uma aglomeração de animais, a natureza descompassada e descompensada também. E, inclusive, já falei pra vocês que eu vi um ciclone no Brasil. Esse ciclone vai vir pro Brasil. Eu sei qual é a cidade que ele vai destruir, mas eu não vou falar porque eu não quero causar pavor em ninguém. E outra coisa também que eu vejo, as temperaturas totalmente desequilibradas. O frio, principalmente o frio, vai estar muito frio mesmo. Se preparem, preparem cobertas, preparem o litrinho aí quente de vocês, a bolsa de água quente, porque o frio vai ser de rachar os bigodes, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul, tá? Outra coisa, evidência que eu tenho que me chama bastante atenção é algo relacionado à pele. Vocês lembram que na Bíblia tinha aquele cara que era leproso? Lembram que Deus curou, que ele era leproso e tal? Então, eu vejo uma doença que se refere, refere-se à pele. E isso me preocupa muito, porque é uma doença que deixa um aspecto muito feio no ser humano. Então, cuidado. Outra previsão que eu tenho é que o dono da Havan vai passar por um atentado. Então, eu vou pedir pra que ele se cuide, tá? Porque tem alguém observando esse cara. Agora, a outra previsão que eu tenho é um escândalo político, mas um escândalo político que vai cair o queixo de vocês. Até então, eu não tinha visto, mas agora eu vejo o quê? Uma troca, uma substituição, ou por saúde, ou por desencarne, não sei dizer, mas haverá uma substituição, tá? Outra coisa, um personagem que fazia grande família desencarnando. Amava, a gente pode chamar de minissérie, né? Não sei se é minissérie, o que que é. Enfim, mas alguém da grande família desencarnando, tá? E isso me preocupa muito, porque é uma pessoa que eu gosto. Outra previsão que eu tenho é que... Eu até vou chamar a Patrícia Poeta pra conversar, ela me segue. E eu vou chamar ela pra conversar. Foi feita uma magia negra por uma mulher mais velha, com inicial R, pra vida da Patrícia Poeta. Pra que ela viesse a ter uma doença, ou até mesmo adoecer da depressão. Mas isso não vai acontecer, porque apesar dos pesares, eu creio muito em Deus. E eu acho que Deus, ele é poderoso. E ele pode mudar a situação que eu vejo, tá? Outra coisa que eu vejo... Vocês lembram que eu falei pra vocês que tem um cantor que trai muito a mulher? É um cantor que trai, que trai, que trai, que trai. Mas bem, na verdade, eu tô achando que a mulher dele sabe e gosta de ser traída. Só que o seguinte, tá? Eu vejo que essas traições dele vão ser descobertas. Vai vir na mídia um estrondo muito grande. Esse cantor é um cantor sertanejo. Falar em cantor sertanejo, eu também vejo a esposa de um cantor sertanejo grávida. Por esses dias, anunciando uma gravidez. A outra previsão que eu tenho é que, mais uma vez, eu peço oração pra Celine Dion. Eu amo as músicas dela. Eu sou uma pessoa muito antiga. Eu gosto muito de música antiga. Eu vejo essa mulher... Parece que o espírito dela tá querendo subir. Mas é como se não fosse hora. É como se essa mulher precisasse de ajuda espiritual. Então, por favor, oremos por esta mulher. Porque é uma abençoada, né? Outra previsão que eu tenho... Vocês já assistiram aquela série... O Fabrício colocou ontem. Eu acho que todo mundo odeia o Cris. Eu acho que é essa série. É essa série, né, Fabrício? Que nós assistimos ontem. Eu não sei qual que é. Mas acho que é todo mundo odeia o Cris. Quando eu olhei pra um personagem, eu tive uma dor, assim, uma sensação ruim. Então, eu acho que um dos atores, enfim, ali, vai passar por grandes dificuldades. Tá bom? Então, são essas as previsões que eu tenho. Ah, só mais uma previsão que eu vi. Eu vejo uma mata fechada. Eu vejo uma mata fechada e umas pessoas penduradas numa árvore. E depois vão descobrir que aquilo era um ritual. Gente de Deus, que Deus tenha piedade dessas pessoas. Vocês vão ver cada vez mais pessoas fazendo rituais ruins e a população achando comum, até mesmo virando ponto turístico ou esse tipo de coisa do maligno mesmo. O anticristo está chegando. Já tinha avisado isso pra vocês ano passado. Já tinha falado que esse ano o capetinha ia mostrar as caras e que não eram pra você se curvar. E sim, se curvar somente a Deus. Então, cuidado, por favor. No Rio de Janeiro, eu vejo... Presta atenção no Rio de Janeiro. Eu vejo algo fechado no Rio de Janeiro. Como se fosse a polícia fechando algo no Rio de Janeiro. E eu vejo um incêndio muito grande e pessoas correndo. Mas só que parece que eles fecham o local. Eu não sei se nesse local vai ter uma substância química ou o quê. Mas eu sei que eles fecham esse local. Eu peço oração para o Rio de Janeiro também, tá? Outra coisa bem importante que eu queria pedir pra vocês. Pra você que é mulher se cuidar. Assim como é o ano das mulheres, também vai ser um ano de grande feminicídio, tá? Vai ter feminicídio literalmente em massa. Então, toma cuidado. Vejo também um acontecimento que envolve um taxista ou um Uber. Trazendo grande sofrimento pra família dele. É uma atrocidade. Por favor, cuidado.